Oi, eu tô aqui no outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um Deck Tech Pauper, meus amigos e exatamente, chegou a vez desse deck que eu tava receoso em fazer porque eu sei que ele vai me dar um trabalho nossa senhora, um trabalho descomunal pra explicar pra vocês não, na verdade explicar é fácil, mas eu vou ter que fazer uma animaçãozinha que talvez fique... enfim, vocês vão ver aí, depois vocês me digam, me dizem se ficou legal ou não, tá? seguinte, esse aqui é o Artifacts Combo, existem várias maneiras de chamar esse deck que o pessoal também chama de Ethereum Combo ou de Monoblue Artefatos, enfim, você pode chamar do que você quiser você já sabe disso, o deck é seu, você chama ele do que você quiser, certo? então é o seguinte, esse aqui é um deck Combo Pauper, ele não é um deck extremamente competitivo mas ele não é um deck fraco também, ele é um deck que as pessoas não sabem jogar contra a maioria delas não sabe como é que o combo funciona, então ele é um deck bastante consistente bastante resiliente, ele consegue ganhar sem o combo também, mas não é um deck tier 1, não é um deck tier 2 eu acredito que seja um tier 2,5, tier 3, mas mano, ele é um deck tão legal, mas tão legal e ele não é caro também, tirando o Chromatic Star, eu acho que o resto das cartas do deck são extremamente baratas então, bom, vamos lá, eu vou ter que explicar o combo pra vocês e é o seguinte, esse deck aqui é um combo que vai usar várias cartas, não é um combo de uma carta só, certo? nós temos o Escultor do Ethereum, que é um artefato, uma criatura de artefato de custo 2, 1,2 que faz com que as mágicas de artefato que a gente conjura custam 1 a menos a ser conjuradas, certo? tenham isso em mente para o deck tech inteiro, tudo de artefato que a gente controla, que a gente vai conjurar custam 1 a menos pra ser conjurado, certo? então as nossas Chromatic Star, Chromatic Sphere e as nossas outros eggs, como Wither, Spell, Bomb, etc vão custar 0 manas, e isso é muito importante, ok? nós temos a Fundição de Golem, que é um artefato de custo 3 toda vez que a gente conjura uma mágica de artefato, a gente coloca um marcador de carga nele a gente pode remover 3 marcadores de carga nele e colocar uma ficha de Golem 3 barra 3 no campo, certo? então nós já temos algo que faz a gente conjurar artefato de graça e nós já temos algo que se nós conjurarmos vários artefatos, coloca vários Golems 3 barra 3 no campo, certo? e nós já temos vários artefatos de custo 1 também, vocês já perceberam nós teremos no deck também uma carta chamada Hélice da Retração e uma carta chamada Talento Eliminador são cartas que a gente já viu naquele nosso deck do Elusive Helix, né? essas cartas fazem o seguinte até o final do turno, a criatura-alvo ganha vira e devolva a permanente alvo que não seja um terreno para a mão do seu dono as duas fazem exatamente a mesma coisa, tá? e nós teremos uma criatura nesse deck que é o Battery Golem, certo? uma criatura de custo 3 3 barra 2 ele não desvira durante a próxima etapa de desvirar na verdade ele não desvira durante a nossa etapa de desvirar mas sempre que a gente conjura um artefato, a gente desvira ele, tá? então vocês estão vendo tudo o que precisa para o combo no campo de batalha agora finge que isso é um campo de batalha nós temos que ter um Escultor de Aetherium um Bedard Golem uma fundição de Golem e nós temos que conjurar dando alvo no Bedard Golem uma das nossas duas mágicas de virar as criaturas que é o Hélice da Retração ou o Talento Eliminador então vamos supor que a gente conjura uma Hélice da Retração no Bedard Golem ele vai... sempre que for virado volta um artefato para a nossa mão, certo? a gente pode voltar um artefato que dá tudo em fim para a nossa mão é artefato ou criatura, deixa eu ver é uma permanente alvo, certo? que não seja o terreno então a gente vai sempre voltar um dos artefatos então, é o seguinte nós vamos colocar no campo de batalha uma... uma Chromatic Star, por exemplo, certo? a gente vai dar a Hélice da Retração no Bedard Golem quando a gente colocou a Hélice da... a Chromatic Star a gente vai colocar um marcador no nosso fundição de Golem a gente vai virar o Bedard Golem e vai voltar o nosso Egg para a mão, certo? que no caso é a Chromatic Star a gente vai colocar em campo a Chromatic Star de novo pagando zero pelo escultor de Ethereum, né? a gente paga zero a gente vai desvirar o Bedard Golem porque ele desvirar sempre que a gente conjura um artefato ele vai desvirar a gente vai conjurar... como a gente conjura? a gente coloca outro marcador no Golem Foundry a gente vai virar o Bedard Golem volta o artefato para a mão coloca o artefato no campo coloca outro marcador no Golem Foundry desvira o Bedard Golem vira o Bedard Golem volta o artefato para a mão coloca o artefato da mão no jogo desvira o Bedard Golem coloca o marcador no Golem Foundry e esse é o nosso combo a gente vai fazer isso infinitas vezes o nosso Golem Foundry vai ter infinitos marcadores e ele vai colocar infinitas criaturas de Golem 3 barra 3 que vão ganhar o jogo sozinhas, certo? essa é a ideia do deck não se esqueça que o Bedard Golem e o escultor de Ethereum são criaturas que tem um corpo também então elas conseguem bater, né? então, cara a parte mais difícil do deck é entender um combo ele é um combo que é consistente de uma, duas, três quatro, cinco cartas é um combo de cinco cartas mas não é tão difícil assim de você conseguir fazer o combo funcionar porque duas dessas cinco cartas possuem cópias exatas então a Chromatic Star pode ser tanto uma Chromatic Star quanto uma Chromatic Sphere quanto um Eater Spell Bomb o nosso Hélice de Retração pode ser tanto Hélice de Retração quanto o Talento Eliminador então é basicamente isso, mano a gente pode fazer o Bedard Golem desvirar com os nossos terrenos artefatos então a ideia do deck é basicamente essa vamos pra lista então só pra explicar exatamente como é que funciona nós temos aqui nossa base de mana o deck é Monoblu então são dez Ilhas quatro Seed of the Sinod e quatro Dark Steel Seradale lembrando que a Dark Steel Seradale e a Seed of the Sinod vão desvirar o nosso Bedard Golem tá? temos os quatro escultores de Ethereum e os quatro Bedard Golem que eu comentei pra vocês não tem mais nada que comentar além disso nós temos oito Eggs aqui que são as Chromatic Sphere e Chromatic Star a gente não só vai usar elas como peça de combo mas como o nosso deck é um combo a gente pode usar elas pra encontrar o que a gente precisa então as duas quando a gente paga um vira elas são sacrificadas adicionam uma mana de qualquer cor e a gente compra uma carta elas não são exatamente iguais porque a Chromatic Sphere a gente só compra a carta se a gente usar o efeito dela e a Chromatic Star ela sempre que for pro cemitério a gente compra uma carta então se o oponente destruir uma mágica destruir ela com sei lá um rancor antigo por exemplo a gente vai comprar uma carta mesmo assim tá? teremos aqui os quatro Eater Spell Bomb a gente paga uma mana pra um artefato a gente paga uma azul sacrifica ele e retorna a criatura nova pra mão do seu dono a gente paga um sacrifica ela e a gente compra uma carta e a gente tem o Ponder como é um deck combo não faz o menor sentido não usar um Ponder um Pre Order alguma coisa assim tem espaço no deck pra isso e a gente usa olha as três do topo coloca em qualquer ordem pode optar por embaralhar o Grimori e compra uma carta é um deck em combo é uma carta legal de se colocar no turno 1 por exemplo e é basicamente isso nós temos aqui quatro Top Cast que é uma carta sensacional nesse deck pelo amor de Deus a gente vai ter oito terrenos de artefato uma porrada de eggs não se esqueçam daquele life hack lá de usar o Chromatic Star antes de conjurar a Top Cast no caso você conjura o Top Cast e aí depois que anuncia que você está conjurando depois que a afinidade já foi calculada você pode estourar a Chromatic Star e aí você consegue entre aspas duas manas por uma carta só compra duas cartas por uma azul geralmente ou por uma azul e uma incolor uma azul e uma genérica no caso e nós temos quatro Counter Spell o deck é mono blue a gente vai ter facilidade de conjurar eu acho que o Counter Spell cabe aqui melhor do que um Negate melhor do que um Essence Scatter alguma coisa assim primeiro porque o deck é mono blue eu já vi algumas pessoas na verdade o objetivo principal do Counter Spell é proteger o nosso combo então se o cara vai dar um raio no Battered Golem por exemplo em resposta ao combo ou sei lá a gente conjurou o Battered Golem o cara vai lá e vai querer matar a gente e dá um Counter Spell além disso a gente sabe que existem alguns outros decks combo no Pálper ou decks que dependem de uma criatura específica ou alguma coisa assim um Infecto da Vida então o Counter Spell é interessante para a gente segurar esses decks também eu percebi que é uma carta bastante resiliente no deck nós temos aqui a Fundição de Golem que eu falei para vocês botou um artefato conjurou uma marcha de artefato coloca o marcador nela remove 3 marcadores coloca um Golem a gente não precisa necessariamente combar só se a gente fizer a gente pode só fazer alguns artefatinhos e ir comprando mais cartas fazendo outros artefatos a gente tem 12 artefatos no deck então dá para a gente colocar algumas fichas tranquilamente como eu disse já para vocês nós temos as duas cartas gêmeas que são a Élite da Retração e o Talento Eliminador e esse é o nosso deck vocês podem perceber que é um deck tech muito rápido a gente já terminou o deck tech são menos de 8 minutos de vídeo a gente já encerrou o que a gente tinha para falar sobre o deck e eu realmente espero que vocês tenham entendido qual é que é o combo eu entendo se vocês não entenderem certo? não estou chamando os senhores de burro nem nada muitos de vocês jogam Magic muito melhor que eu vocês sabem disso mas é porque eu não sou o melhor animador do mundo não quando eu seja uma pessoa animada mas eu não sei como fazer animações no programa de edição então eu acabo fazendo uma parada meio é do meu jeito tá ligado? mas eu espero que tenha sido o suficiente para vocês entenderem qual é que é do deck se não foi o suficiente ou se foi se vocês querem saber um pouco mais do deck ver ele funcionando eu vou colocar primeiro a gente vai fazer gameplays desse deck aqui não foram para o ar ainda mas irão em breve a gente vai fazer gameplays com esse deck mostrando como é que ele funciona como ele não funciona enfim e depois vocês podem dar uma olhadinha no canal do Magic Gathering Strat que vai estar aqui na descrição do vídeo vou colocar na descrição do vídeo pelo menos uns dois gameplays dele jogando com esse deck tem algumas listas que são o Monoblue outras que são o W então você clica aí e dá uma olhadinha mais a fundo certo? se você gostou do vídeo de hoje mano pela animação que deu um trabalho federal para fazer deixa um like aí comenta aí embaixo me segue nas redes sociais se você quiser trocar uma ideia talvez tirar uma dúvida sugerir alguma lista talvez você quer que a gente faça o deck tech da sua lista manda a sua lista lá no Twitter me segue lá manda uma mensagem que eu sempre respondo e se você acha que o nosso trampo aqui vale 5 ou 10 reais por mês ou mais se você tiver condições seria incrível se fosse mais mas qualquer ajuda é muito bem vinda vai lá dar uma olhadinha no nosso padrim.com.br barra o motivo e ajude o canal a crescer certo? eu acho que é isso meus amigos eu vou ficando por aqui tenham todos um ótimo final de semana uma ótima semana uma ótima vida olha só que profundo vou ficando por aqui rapaziada um grande abraço e falou esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil lá você encontra diversos shields, deck boxes, playmatchs e outros acessórios para proteger seus cards utilizando o cupom OMOTIVO5 você consegue um descontinho bem bacana e de quebra ainda ajuda o canal links na descrição e aí